Música Intenção é ruim, esvazia o lugar Eu tô em cima, eu tô afim, um, dois pra atirar Respeito a lealdade em primeiro lugar Esse é o rap, o IEA de A A Z no Xbox tem que ter Banca nervosa, manos de proceder Vamos nessa mano, não me engano Essa é a hora, vamos traçar o plano Vitória é a meta, vamos vencer Chumbinho, chega mais, precisamos de você Irmãos de fé, assim que é Sempre empurra, sempre de pé Dos primeiros líderes, como que é Luiz Pela ordem, assim que tem que ser Inox, meu aliado sem palavras Mano lado a lado, em qualquer parada Salve, o truto Alvani Guerreiro verdadeiro, o exemplo tá aí O André de Guarulhos, Montoya de menor Malucos de fé, sem dó, sem dó Dedé, loucão, do Pimenta Disposição, cem por cento, é pumpa Johnny Walker e o Mano Akita Salsicha, Larissa, é novo na pista A banca tá crescendo, tá legal, tô gostando Febre é que não falta, não me engano É o IEA, só quem é, só quem é, só, só quem é É o IEA, só quem é, só, só quem é Se você acha que o time acabou Pelo contrário, ele apenas começou Graças de expressão, grande satisfação Salve, simpatia e bisro, meu irmão Verdadeiros líderes, são pessoas simples, comuns Com extraordinária determinação Axé, Portuga, obrigado pela inspiração Amiriano, irmão, é nós na fita, ladrão Quem vem lá, é o nosso mano, epá De Cherokee, rasgando na pista Como o ditado diz, só os fortes sobrevivem Assim que é, de pé, com fé, é Quem não é cabelo voa Alexandre, o Andres, o ano numa boa E que Deus abençoe sempre, meus amigos Se precisarem, contem comigo A banca tá crescendo, tá legal, tô gostando Febre é que não falta, não me engano É o IEA, só quem é, só quem é, só, só quem é É o IEA, só quem é, só quem é, só, só quem é Um salve pra todos os que andam da live aí, certo mano? Vitória, derrota ou empate, faz parte do jogo O importante é o respeito uns com os outros, beleza mano? Um salve pra todos aí, até a próxima, valeu